O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed, conheça o centro de referência Unimed 24 horas Unidade Guariba. Foto e arte, fotografia e filmagem, faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha. Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos no ar mais uma vez com o nosso Papo de Quinta e hoje nós vamos falar sobre Outubro Rosa, a importância da conscientização aí da luta contra o câncer de mama. Ó, daqui a pouquinho o doutor Kleber Henrique da Unimed, que é um oncologista, mastologista, vai estar aqui com a gente para falar sobre essa campanha, sobre os cuidados, sobre a prevenção do câncer para que você possa aí cuidar melhor da sua saúde, fazer os exames necessários. Vai chamando aquelas pessoas que você tem certeza que precisam participar desse bate-papo com a gente, vai marcando, vai compartilhando e enquanto isso, quando tu vai fazendo isso, para eu te esperar, eu vou falando aqui dos nossos parceiros que estão sempre aqui conosco. A começar pela Unimed Jabuticabau, Unidade Guariba, que amanhã, sexta-feira, vai estar fazendo a oitava edição do Acústico Rosa. Eu queria falar Rosa Acústica, Acústico Rosa. Uma edição lá no Shopping de Jabuticabau, para você participar a partir das 19h30. E também vai ter uma mostra fotográfica, né, uma exposição fotográfica que chama Faces do Outubro Rosa. Então, participe, vá lá, conheça, aprenda sobre o Outubro Rosa, para que você possa ter informações e passar para frente, que também sirva para você, né. Então, amanhã, sexta-feira, a partir das 19h30, no Jabuticabau Shopping, fechou? Com a gente também aqui, a foto e arte. Gente, chegando aí as festividades de final de ano, formaturas, casamentos, batizados, enfim. Quer fotografar, filmar, entre em contato com a foto e arte, faça o seu orçamento, que com certeza você vai fechar negócio. E também fique sempre de olho aí nas redes sociais, que sempre está soltando aí umas promoções de revelação, para você conseguir aí revelar suas fotos e guardar os momentos mais inescritíveis da sua vida. Tá bom? E, fechando o nosso leque aí, tal tudo variedade. Economia todos os dias. Pães fresquinhos, agora tem bolos também, bolo recheado. Uma variedade aí de produtos, com aquele precinho que você já conhece. Biscoitos, pães, doces, salgados, sorvetes, refrigerantes, enfim. Uma gama de produtos, com aquele precinho que você já conhece. Então, vá até a loja tal tudo variedades, conheça os produtos e economize de verdade. Bom, gente, vamos para o nosso bate-papo de hoje? Outubro Rosa, muito se fala, a gente vê as coisas aí, as campanhas. Mas, e você? Tá antenada? Já marcou o seu exame? Já fez o seu exame? Então, para conversar com a gente hoje aqui, nós convidamos o doutor... Tá chegando? Tá bom. O doutor Kleber Henrique, ele é da Unimed, e ele vai conversar com a gente, trazer informações sobre essa campanha que tem movimentado aí vários locais de saúde, né? Marcando a mamografia, Papa Nicolau, para que possa cuidar aí mais e melhor da saúde da mulher. Doutor Kleber, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, o senhor como tá? Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco, viu? Que é isso, Zé, para mim é uma honra sempre poder ajudar vocês aqui. Doutor, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente da importância da conscientização das pessoas aí no combate ao câncer. Seja de mama, colo de útero, a importância das pessoas se conscientizarem por essa luta. Olha, a mensagem que eu gosto de passar é que quanto antes a pessoa descobrir o que ela tem, muito maior é a chance dela obter êxito, de ter cura com o tratamento. Então, independente do que diagnóstico a mulher tenha ou que o homem tenha, todo homem e toda mulher acima de 40 anos deve procurar passar para um médico pelo menos uma vez ao ano. A mulher para fazer seus exames ginecológicos e fazer uma mamografia e o homem para fazer o PSA e após os 45 anos fazer um toque retal para ver como que tá a sua próstata. Essa pessoa procurando, periodicamente, o médico, aumenta a chance de recuperação, doutor? Essa procura, né, essa precocemente, essa investigação ajuda as pessoas a se curarem ou tratar de melhor forma? Sim, sim, sem dúvida. Essa sua pergunta é extremamente pertinente. Porque, assim, vamos falar sobre as mulheres, tá? Pensar no mês de outubro, que é o outubro rosa. Se uma mulher descobrir um tumor de mama, um câncer de mama na mamografia, provavelmente essa lesão será uma lesão impalpável, ou seja, a mulher não sente a lesão na mama. E só a mamografia que vê a lesão. Então, nós estamos falando que essa mulher tem aproximadamente uma chance de cura que gira em torno de 95%, 98%. Ao contrário, que se a mulher perceber um nódulo da mama, ela perceber o nódulo da mama, esse nódulo provavelmente terá entre 1,5, 2,5 centímetros. Ela tem chance de cura? Com certeza tem, mas a chance de cura diminui. Ou seja, quanto maior o tumor, maior a lesão, menor é a chance de cura. Isso serve para qualquer tumor do corpo humano. Então, o fato de a pessoa procurar um médico e descobrir essa lesão precocemente, com certeza terá um impacto muito grande no tratamento, que vai ser um tratamento muito mais indolente e com uma chance de cura muito maior. Doutor, as mulheres mais novas que fizerem aí o teste, o toque, ultrassonografia, também conseguem detectar precocemente? Olha, é assim, cada vez mais a gente vê câncer de mama em mulher jovem. A mamografia, muitas vezes, não ajuda uma mulher jovem a perceber um nódulo na mama ou perceber um tumor na mama. Por quê? Porque geralmente essa mulher tem a mama muito densa. Então, a mamografia vai ter uma dificuldade muito grande para identificar esse nódulo. Então, o ultrasson acaba sendo um armamento que faz parte do arsenal para ajudar a você ver algumas coisas, algumas lesões que a mamografia acaba não vendo. Mas toda vez que tiver uma suspeita de ter uma lesão na mama, a mamografia faz parte do exame preferencial para tentar fazer o diagnóstico. Em mulheres jovens, a gente acaba unindo a mamografia e o ultrasson das mamas. O autoexame da mama é bom a mulher fazer para ela conhecer a mama dela, saber como são as características da mama dela. Se ela ver alguma coisa diferente algum dia, para ela ter aquele start, você vai dizer, opa, isso daqui eu não tinha na mama antes. Apareceu alguma coisa diferente que eu não percebia na minha mama. Aí ela vai procurar o seu ginecologista, o médico de confiança dela, para ver se tem alguma alteração. E esse colega provavelmente pedirá algum exame, que provavelmente será a mamografia ou ultrasson, e muitas vezes os dois, para ver se tem alguma alteração. E se essa alteração é alguma coisa suspeita que mereça dar seguimento a um diagnóstico. Doutor, além dos exames, tem alguma outra forma das pessoas se prevenirem? Alimentação, qualidade de vida, para que se previna de ter um câncer? Sim, lógico. Na realidade, hoje a gente sabe que a qualidade de vida está diretamente relacionada com a chance de ter câncer, qualquer tipo de câncer. Então, uma dieta muito rica em carboidratos, pessoas acima do peso, pessoas que fumam e pessoas que fazem uso de bebida alcoólica em excesso, essas pessoas têm uma chance maior de ter câncer. Agora, não é porque a pessoa fuma e a pessoa bebe que ela vai ter câncer, ela está falando em probabilidade. Mas se você puder escolher alguma coisa para fazer, para diminuir a chance de ter câncer, com certeza. Não fumar, não beber, não estar acima do peso, tentar ter uma vida regrada, isso aumenta as chances de você não ter um câncer. Doutor, e tem também as novidades, as tecnologias que a medicina vem trazendo a cada ano, que também podem ajudar na recuperação dessas pacientes, certo? Sim. A gente está entrando numa era que a gente chama de medicina personalizada. O tratamento hoje é personalizado. Então, cada mulher e cada diagnóstico de câncer pode ser que tenha um tratamento diferente para cada paciente. Então, hoje em dia, a gente sabe que existem pelo menos cinco tipos de câncer de mama, que a gente chama de luminais, o HER2, o triplo negativo e um ressentimento descoberto que é uma ultra-HER2, que é o HER2-LAL. Então, a gente sabe que cada paciente dessa, mesmo tendo uma doença igual, ela tem um prognóstico diferente. E muitas vezes ela vai ter um tratamento diferente. E tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. A idade do paciente, a performance, como que é a estrutura do nosso paciente para eleger qual a melhor forma e você prestar esse tratamento para que esse paciente tenha êxito e aumente a sua chance de cura. Doutor, o câncer de mama ainda é o câncer que mais mata as mulheres? Sim. Hoje é o câncer que mais mata a mulher, não só no Brasil, é o câncer que mais mata a mulher no mundo. Hoje, no ano de 2023, era esperado mais ou menos, a gente acha que nesse ano, aproximadamente 70, 72 mil novos diagnósticos de câncer de mama no país. é um número muito elevado de mulheres. Cada vez mais a gente consegue aumentar a sobrevida da mulher com câncer de mama. E a gente consegue oferecer uma taxa maior de cura. Agora, o maior impacto nessa chance de cura e na chance de oferecer um tratamento mais indolente, com uma maior taxa de sobrevida e maior taxa de cura, é a descoberta precoce da doença. E o exame que consegue fazer isso com uma maior acuraça, maior fidelidade, sem dúvida alguma, é a mamografia. Doutor, durante uma campanha como essa, doutor Bru Rosa, o senhor consegue notar que as mulheres procuram realmente, elas fazem mais esse exame, a procura aumenta? É, na realidade, sim. Eu acho que aumenta o engajamento das mulheres. Mas, hoje em dia, cada vez mais, a mulher procura se cuidar. Então, hoje em dia, a gente consegue ver que as mulheres procuram mais o serviço médico, tanto o serviço público, quanto o serviço privado, com o intuito de fazer o exame. Na nossa região, a gente tem uma certa facilidade, ainda bem. Em outras localizações do país, não tem uma facilidade que tem na nossa região. Mesmo as cidades, hoje, a grande maioria das cidades possuem mamógrafo do SUS. Talvez a mulher não consiga fazer a mamografia no período que vamos chamar de ideal, mas a grande maioria das mulheres, hoje, consegue ter acesso ao exame. Doutor, tem uma pergunta aqui da Diana, que ela fala assim, que ela tem 43 anos, ela fez mamografia uma vez, mas a moça, né, que ela colocou que a moça atendente, a enfermeira, machucou o seio dela. E ela não tem mais coragem de fazer a mamografia. Isso pode acontecer? Tem algum outro recurso que ela possa apelar? É, nem deve ser o que eu falei. O ultrassom serve para ajudar a mamografia. A mamografia, que eu posso falar, ela é um, nada mais é que um exame de raio-x. Então, a mulher vai colocar a mama sobre uma plataforma, uma plataforma de acrílico, e vai ter um aparelho que vai comprimir a mama contra essa plataforma de acrílico. Quanto mais próximo tiver essas duas plataformas, melhor será a imagem. Então, mulheres jovens, uma mulher de 43 anos, pode ser que ela tenha a mama muito densa, uma mama com bastante tecido mamário. E, realmente, pode ser que gere um incômodo na hora de fazer o exame. Mas o exame, ele é muito rápido. Ele geralmente dura em torno cada vez que vai fazer o raio-x, que vai fazer a imagem da mamografia. Geralmente, ele dura em torno de 30 segundos, no máximo um minuto. Então, assim, é uma dor muito pequena que vale a pena a mulher resistir alguns segundos e fazer o exame. O benefício que a mamografia pode trazer a ela é imensurável. Às vezes, a gente pode estar falando a chance de vida dela. Salvar a vida. A mamografia pode salvar a vida dela, que hoje é muito comum. O que eu posso falar é que quando a gente pega uma mulher com um nódulo pequeno, uma lesão que a gente chama de impalpável, a mulher faz o tratamento e a gente fica extremamente feliz. Por quê? Porque a chance da mulher estar curada, nós estamos falando de 98%. É maravilhoso isso. Ou seja, a mulher vai fazer um exame que é simples, é barato e ele vai ser um divisor de águas. Ao contrário, a mulher que não faz o exame e ela descobre uma lesão na mama, às vezes a mulher chega com um nódulo na mama de 5 centímetros, ulcerando a pele, sangrando. Essa mulher... Opa! Gente... Doutor, só pra gente entender aqui. Então, quando detecta pela mamografia, esse nódulo ainda tá pequeno. Quando você detecta pelo autoexame, ele já pode estar avançado, é isso? É, na verdade, sim. A mamografia dá a chance de descobrir o tumor no estágio inicial. Coisa que o autoexame geralmente não. Porque pra mulher ter um nódulo palpável na mama, se for uma mulher com mama densa, a chance desse nódulo ter maior que 3 ou 2 centímetros é grande. Então, já é um nódulo que a gente chama de palpável. Tem cura? Dá pra tratar? Dá. Mas a gente acha que a lesão descoberta pela mamografia que não é palpável, essa lesão é muito menor, às vezes imperceptível ao toque e a chance de cura dessa lesão, desse câncer de mama vai ser muito maior, exponencialmente maior. E, por detalhe, com um tratamento muito mais indolente, muito mais leve. Pra gente encerrar, doutor, algumas dicas aí, né, de saúde, de bem-estar, que a gente possa chegar aí aos nossos 40, 50, 60 anos com a qualidade de vida. E também queria que o senhor pedisse, se convidassem as mulheres a fazerem o exame, da importância, né, desse exame, pra gente poder aí ter uma qualidade de vida melhor e sem surpresas. Eu acho que você foi muito modesto, eu queria fazer 80, 90. e eu acho que hoje é possível, Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar é tentar ter uma vida o mais saudável possível. Temos que fazer atividade física, pelo menos três vezes por semana, se for possível, uma hora. Não precisa ser ir na academia, levantar peso, uma caminhada, uma hora, pelo menos três vezes por semana. você não é proibido de comer carboidrato, comer açúcar, você pode comer açúcar, mas tentar tirar o máximo possível da sua dieta, evitar o máximo possível tomar bebida alcoólica. Pode tomar? Pode. Cada pessoa tem que saber o seu limite, mas o ideal é que você não beba em excesso. Agora, cigarro, esse tem que ser abolido do nosso dia a dia. isso daí, com certeza, vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai aumentar a nossa longevidade e vai diminuir a chance da gente ter câncer. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui, sempre prestativo, sempre trazendo informações muito importantes para nós e nossos telespectadores. Eu queria deixar uma mensagem. Primeiro, para as mulheres que têm Unimed, Unimed, Obdicabal, mulheres de Guariba, Barrinha, Jabuticabal, Pradópolis. A Unimed, no mês de outubro, novembro e dezembro, está com uma promoção, vamos falar assim, que as mulheres que têm o convênio médico da Unimed, elas não precisam do pedido médico para realizar a mamografia. Basta ela ligar no espaço de ver bem e passar o nome da sua carteirinha e agendar o exame, a mamografia. Com o exame em mãos, ela vai agendar uma consulta com o seu ginecologista ou com o seu médico de confiança. Já é um grande incentivo, né, doutor? Com certeza. Bom, o telefone da Unimed está aqui no seu visor, para que você possa entrar em contato, já agendar, então, a sua mamografia aí, para que você possa ficar tranquila. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, Rosaneja, boa noite e que todas as mulheres pensem não só no outubro rosa, pensem no ano rosa e na vida rosa. É verdade, doutor. Obrigada, até a próxima. A gente conversou aí com o doutor... Boa noite. Outro. A gente conversou aí com o doutor Kleber Henrique, que ele é oncologista, mastologista da Unimed e veio aqui conversar com a gente sobre essa função importante. Ah, mas tá doando, tá doando. Você viu ele falando quantas mulheres morrem porque não fazem o exame? Não dá tempo de salvar quando a pessoa vai procurar. Então, gente, faça o exame, procure o ginecologista, faça a mamografia, faça o ultrassom, faça o que for necessário para que você possa ter uma qualidade de vida e não sofra aí futuramente, nem faça a sua família sofrer, né? Todo mundo acaba sofrendo. As chances de você ter êxito, né? Se curar são grandes quando você descobre precocemente. Então, não perca tempo, aproveite aí essa promoção da Unimed para que você possa agendar o seu exame da melhor forma possível, né? E também cuidar da sua saúde. Aqui na cidade também está tendo um mutirão aqui pela Secretaria de Saúde. Eles estão agendando, estão entregando os 100 até às 5 da tarde, se eu não me engano, para as mulheres fazerem o Papa Nicolau das 19h, é à noite. Mas pode entrar aqui no Facebook do Caribe Acontece que a gente vai soltar essa publicação para vocês também. Então, aproveitem. As mulheres que trabalham o dia inteiro fora, vá lá, agende, faça o seu exame à noite, para que você não fique de fora e também não perca a chance aí de cuidar da sua saúde. Tá bom? Gente, está chegando também a nossa promoção de Natal. Ah, é verdade. No sábado, né, tem o Você Especial com José Carlos Zori às 9h da manhã ao vivo e você também é o nosso convidado especial a participar desse programa com muitas mensagens, muitas histórias de vida para que você possa aí ficar bem durante todo o seu dia da sua semana. Vem aí a quinta edição do nosso Natal de parceiros. Grandes marcas com aqueles preços maravilhosos para animar o seu Natal, o seu sucesso de fim de ano. Então, dá uma olhadinha. Vem aí Natal de parceiros. Grandes empresas juntas com os melhores prêmios para você. Realização Guariba Acontece Quero aproveitar e mandar um beijo para todos os nossos parceiros, todo mundo que há cinco anos faz essa promoção com a gente e é você também que acredita no nosso trabalho, vai lá, compra, preenche o cupom, vou estar torcendo para que você seja um dos premiados da nossa promoção. Um beijo especial, tal tudo variedades, foto e arte e também Unimed Jaboticabá Unidade Guariba. Que produção um gobo. Oh my God! Gente, o pezinho na sexta-feira, curta bem o seu fim de semana, mas lembrem-se, cuidem-se! Beijo! O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o centro de referência Unimed 24 horas Unidade Guariba. Foto e arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal tudo variedades, tudo em um só lugar com preço de pechincha. Está esconderta! Foto e arte. Foto e arte. Obrigado.